Estou a dizer E você não acorda arrependido no dia seguinte E é para quem tem consciência Quem usa a cabeça Que eu dedico a esta música Aumenta o som Com todo morrer Eu sou do bem Eu sou capaz Eu sou do bem Eu sou capaz Eu sou da geração Que usa camisinha Porque vida é bom demais Eu sou da geração Que usa camisinha Porque viver quero mais Eu quero mais Meus gavos carne com carne Agora em mambo do passado Passo a passo bem dado Cuidado, chegas do outro lado A camisinha é descartável Mas a tua vida não Sexo sem prevenção É tipo um carro sem travão Usa camisinha, usa Usa energia positiva Usa bom, conselho que estou te dar Não vacila na hora H Usa camisinha, usa Usa camisinha, camora bom Usa proteger a vida é um dom Usa Por a cantidão se cesou Usa Maté, maté Estou dentro Ai ué Estou dentro Fazer sexo sem camisinha nem fez suadra Estou dentro Ai ué Estou dentro Como não é assim não quero Estou dentro Ai ué Estou dentro Chega Sem camisinha nem fez suadra Sem camisinha esquece baby Ei, 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 ei Eu sou da geração que usa camisinha porque vida é bom demais Eu quero mais Eu sou da geração que usa camisinha porque viver quero mais Eu quero mais Eu sou da geração que usa camisinha porque vida é bom demais Usa camisinha, usa Usa Energia positiva Usa Bom consejo que isto te dá Usa Não vacila na hora H Usa Usa camisinha, usa Usa São camisinhas tão barabons Usa Proteger a vida é um dom Usa Por a cantidão se cesou Usa Usa camisinha, usa Usa Energia positiva Usa Bom consejo que isto te dá Usa Não vacila na hora H